Mais uma questão aqui especial para você da ESA e ela diz assim, sejam as funções reais dadas por fx e g de x. Se m é o f de n, então g de m vale? A pessoa pode olhar, se confundir, ah, difícil é que não, na manha. Nós vamos gabaritar essa questão. Se seu objetivo é gabaritar, você está no lugar certo. Então, você vai fazer assim. Primeiro, você vai olhar aqui com calma. Ele fala a minha função fx. Ela é 5x mais 1. Está aqui a função. E ele diz aqui que existe um f de n. O que é f de n? No lugar desse x, você vai colocar a letra n, que é um número. f de n será 5n mais 1. Então, a primeira passagem nossa era fazer isso aqui. E esse carinha, que é o f de n aqui, ele chamou de m. Esse aqui é o meu m. E ele quer saber, na questão, quanto é que vale? Olha lá. Ele quer saber aqui o nosso g de m. Mas, espere lá. Eu acabei de calcular o nosso m. Quem é o nosso m? O nosso m é 5n mais 1. Aqui, ó, preste atenção. Esse carinha é o nosso m. Nosso m, ó. O m, ele é 5n mais 1. E eu vou pegar esse valor, vou jogar na função g. E aí, você vai gabaritar a questão da seguinte maneira agora. Você tem aqui, ó, g de 5n mais 1. Esse aqui, preste atenção. Pega a função g. Coloque aqui a função g. g é 3x menos 2. No lugar desse x, você vai colocar esse cara. Esse é o x. Então, aqui você vai colocar 3 vezes. Qual é o valor do x? 5n mais 1. Aqui, ó, menos 2. Agora, é só efetuar esses cálculos aqui, pequeno gafanhoto, que você vai gabaritar. 3 vezes 5, 15n. 3 vezes 1 será o número 3, menos 2. E aí, você tem aí, ó, que o nosso g de m, isso é um g, viu? g de m será 5n. Coloque aí, ó, 5n. E 3 menos 2 vai dar number 1. E dessa maneira aqui, você tem a nossa resposta. Deixa eu marcar com esse aqui, ó. Aqui você tem a nossa resposta da questão. Já viu aí qual é a alternativa? Alternativa A nessa questão aí. Legal, né? Então, questão boa aí. Ficar sempre de olho nesse modelo de questão que aparece aí em provas. Quer saber mais sobre ESA, ESPCEX, escolas militares? Sempre acompanhe a gente aqui. Fala, Rapidola. Gostou dessa aula? Quer mais conteúdo? Acesse a próxima aula aqui. E não esqueça, deixa o seu like aí, o seu joinha, parceiro. Sempre compartilha e divulgue o nosso canal Rapidola. E não esqueça, deixa o seu like aí.